Biscoitas de coco sem glúten. É uma versão livre de glúten e um clássico do biscoito de coco. O resultado é um biscoito de coco saboroso, levemente doce, com uma textura crocante. Fica até o final desse vídeo pra você ver todos os detalhes. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e vamos pra receita. A gente vai começar então colocando aqui na tigela os ingredientes secos. Vou utilizar aqui a farinha de arroz. O polvilho doce. Como é uma versão sem glúten, eu faço essa junção, esse blend de farinhas, tá? Farinha de arroz e o polvilho doce. Que vai trazer uma textura aí bem interessante pro nosso biscoito. Vou colocar o fermento em pó. Vou dar uma leve misturada. E vou colocar então o coco ralado seco. Você pode utilizar o coco ralado seco pequeno ou em flocos. Fica da sua preferência. Eu fiz aí uma mistura dos dois. Dou uma leve misturada e vou acrescentar então a minha manteiga, tá? Em temperatura e ambiente. Quase ponto de pomada. E vou então misturar até que vire uma farofinha. Vou misturar com os dedos mesmo até que vire uma farofinha essa mistura. Pra depois eu acrescentar então o ingrediente líquido que é o leite condensado. Que é o que vai adoçar nossa receita e vai trazer o líquido. Então vou dissolvendo bem essa manteiga aqui com as pontas dos dedos. Vê que tá bem farofinha, tá bem dissolvida a manteiga. Eu vou acrescentar então a metade do leite condensado. Vou misturar. E vou acrescentar o restante do leite condensado agora. Eu misturo com a espátula até eu conseguir, depois eu vou na mão mesmo. Essa massa precisa formar aí, então, uma massa só. Não precisa sovar a massa, é só misturar mesmo até que agregue todo o ingrediente seco no ingrediente líquido. É bem rapidinho. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição desse vídeo. Aqui abaixo do vídeo você consegue ver todos os ingredientes. Formou então uma massa só, eu vou levar pra gelar, tá? Mede aí uma meia hora, quarenta minutos pra ficar um pouquinho mais firme pra gente moldar os biscoitos, então. Coloca um plastiquinho e leva pra geladeira. Então já deixei gelar. Tô com uma forma aqui de vinte por trinta, mas pode ser do tamanho que você tiver aí pra me moldar os biscoitos. A massa já fica mais firme. E eu vou moldar as bolinhas, então, do tamanho que você deseja. Aí tá em média de uns dez a quinze gramas o biscoito. Eu não peso esses biscoitos, porque se eu for fazer a venda desses biscoitos, eu peso o pacotinho com determinada quantidade de gramas, tá? E não um biscoito por biscoito. Não vendo a unidade do biscoito. E sim a... o peso. Eu não untei essa forma, tá? Não precisa, por ser uma massa manteigada, mas se você quiser também não fazer sujeira, você pode colocar até um papelzinho manteiga aí. Vou levar pra assar o forno a duzentos graus, em média aí dez, doze minutinhos. Começa a dourar nas laterais, eu vou já retirar do forno. Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. Já estão assados os biscoitinhos, olha que lindo que eles ficaram. Eu vou deixar dar uma esfriadinha aqui na forma, depois eu tiro, coloco aqui na grade pra resfriar, pra depois eu embalar os biscoitos. Eu tirei, então, alguns biscoitinhos mais douradinhos, outros mais branquinhos, como esse, ó. Eu assei no forno a gás, então ele fica um pouquinho mais douradinho na parte de baixo, tá? Mas fica delicioso. Vamos ver como que ficou por dentro. Super crocante, delicioso. Derrete na boca. É levemente doce, não é enjoativo. É delicioso pra um cafezinho da tarde. E se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, que eu vou amar ver os seus biscoitinhos de coco sem glúten. E aqui na descrição tem o link do meu site com maiores informações dessa receita e também os principais utensílios que eu utilizei. Tem o link deles aqui embaixo. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar mais algumas opções de biscoitos e bolachas que você vai amar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho